Quando olhei, já era longe do lugar de onde eu sou Eu vi tudo diferente, e fui eu quem mais mudou E procuro pelas ruas, não consigo me encontrar Dá minha alma um gemido, me pergunta onde estás Dá minha alma um gemido, me pergunta onde estás Há tanta gente à minha volta, eu sozinho sempre estou Se eu morrer, ninguém se importa, nem perguntam quem eu sou Mas eu sinto que ainda alguém tem em não me abandonar E me fala esse amigo, já é hora de voltar Eu entendo e consinto, é mais que hora, vou voltar Levo só um coração, é tudo que de mim restou E essa saudade que me entrou E tanta saudade que me entrou Como que, vendo o passado, ouço longe uma canção Que me fala bem de perto, me comove o coração É a história de um filho, tão distante do seu lar E de um pai tão amoroso, que me espera a chorar Levo só um coração, é tudo que de mim restou E esta saudade que me entrou E tanta saudade que me entrou Toma esse coração, é tudo que de mim restou Meu pai, perdoa quem só errou Meu pai, perdoa quem só errou Toma esse coração, é tudo que de mim restou Toma esse coração, é tudo que de mim restou Meu pai, perdoa quem tanto errou Meu Deus, perdoa quem só errou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto